Eu nem tava pensando em fazer esse vídeo, mas depois de ver a proporção que isso levou... Meu Deus! Fala aí, manos alienígenas, eu sou o Pedro e o seguinte... Hell Seas certamente é um dos jogos mais hypados do Roblox atualmente. Se você caiu de paraquedas e não sabe o que é Hell Seas, eu vou dar um pequeno resumo. Basicamente, é um jogo produzido pela Hell Games, os mesmos desenvolvedores do Shinobi Life 2, um jogo baseado em Naruto, que antes de levar um copyright era um dos mais populares da plataforma. Isso era na época em que ter 100 mil jogadores era coisa que só o Adopt Me tinha. O Hell Seas é para ser um jogo de One Piece diferente de tudo que a gente viu até agora. Onde você vai poder criar seu próprio navio, pescar, ter um papagaio de estimação, enfrentar um tigre espada Shin, customizar skills de haki, ver cutscenes épicas, enfim, um monte de coisa muito da hora. É um jogo que dá para sentir que teve coração colocado nele, e ainda possivelmente está sendo feito por desenvolvedores experientes e já conhecidos. Por mais que o Shinobi Life esteja bem longe de seu auge hoje em dia, ainda foi um grande marco no Roblox. Não é surpresa que o pessoal está confiante no Hell Seas. Alguns até acreditam que esse jogo vai ser o jogo que vai solar o Blox Fruits. Porém, infelizmente, por causa justamente desse hype todo, que muita gente caiu no bait mais óbvio possível. O que aconteceu foi o seguinte, do nada, o entre aspas Hell Seas lançou no Roblox, custando 149 Robux para ter acesso ao jogo, porém, obviamente, aquilo não é o jogo original, e sim um bait criado por uma pessoa mal intencionada, que simplesmente pegou as artes do Hell Seas, colocou na capa do entre aspas jogo dele e vendeu como se fosse o original. E isso não é de hoje, infelizmente. Muita gente faz isso, pois qualquer um pode criar um jogo no Roblox, o que é uma dádiva, mas ao mesmo tempo uma maldição, por causa desse tipo de situação. Ah, Pedro, mas se isso acontece frequentemente, então pouca gente deve ter acreditado, né? Bom, depende. Se você considerar quase um milhão de pessoas como pouca gente, sim, você está certo. Isso não é zoeira, galera. Foi 970 e poucas mil pessoas que compraram esse jogo por aí. Isso é um número assustador, considerando que para uma pessoa poder visitar qualquer jogo no Roblox, você precisaria entrar no jogo. Só que para poder entrar nesse Hell Seas falso, você precisaria pagar 149 Robux. E o jogo está com 900 mil visitas. Então vamos fazer um cálculo rápido. Quanto seria 149 vezes 1 milhão? 149 milhões. Mas como o Roblox tira 30% dos Robux ganhos, então no fim, ele fica com apenas o mil de quantia de 104 milhões e 300 mil. Robux, é claro. Que convertido para dólares, seria apenas 1 milhão 303 mil 750. Claro, isso é um valor aproximado, pois como o jogo foi deletado, eu não sei o número exato de visitas que ele teve. Além de que as visitas não contam só o pessoal que comprou o jogo, e sim o número de pessoas que entraram no jogo. Então os ganhos podem ser bem menores. O que ainda não é ruim para o cara, afinal ele ganhou quase 1 milhão de dólares nessa brincadeira toda. Talvez até mais, porque aparentemente o Roblox paga se tiver gente jogando seu jogo. E paga ainda mais se tiver jogador premium nele. E eu tenho certeza que teve gente que ficou dentro do jogo por bastante tempo. Pois quando você entrava nele, ficava uma tela de loading eterna. Assim o pessoal não percebe logo de cara que eles foram tapeados. Eu estou simplesmente pasmo com a quantidade de pessoas que foram enganadas. Pois foi quase 1 milhão de pessoas que compraram o jogo. Isso pode ser devido ao fato de que a maior parte dos jogadores do Roblox são crianças. Que podem não ter discord e veem esse jogo todo bonitinho com várias visitas e pensam Ah é o original. E inocentemente compram ele e divulgam para os seus amigos para comprarem e se lascarem junto no final. Porém tem muitos sinais que só de bater o olho já daria para perceber que o jogo não é real. Primeiro, que ele não vai lançar pago. Segundo, o grupo dono desse jogo era um tal de Abizar Roleplay. O que não tem nada a ver com One Piece ou Hell Games. Que inclusive eles tem um grupo oficial do Hell Seas que eu vou deixar na descrição. Os desenvolvedores sequer anunciaram o lançamento do jogo. Eles só disseram a data que não lança nem nesse mês. Então eu espero de verdade que isso sirva de lição para não serem impulsivos. Pois eu não sei se isso daria algum problema legal para o dono do jogo falso. Talvez por direitos autorais. Eu não conheço muito de leis principalmente nos Estados Unidos. Isso se o cara for dos Estados Unidos. Eu estou com pena não só de quem foi enganado como também da própria Hell Games. Pois imagina, um cara se aproveitar do seu trabalho duro para prejudicar os fãs do seu jogo. E talvez ele saia completamente impune e ainda com quase 1 milhão na conta. Bom, eu vou deixar na descrição os links oficiais do Hell Seas. Por favor galera, não sejam impulsivos e trouxas. Tomem cuidado com o que vocês gastam no Roblox. Pois uns 30 segundos de pesquisa já provaria que esse jogo é falso. Pelo menos nisso tudo dá para ver o quão ansiosos estão os fãs de Hell Seas. Ao ponto de pagarem para jogar. E eu não culpo eles. Se o Hell Seas lançar de verdade e for pago. Eu com certeza seria um dos primeiros a comprar. Mas é isso. Obrigado por terem visto o vídeo até aqui. Mete o número no like. Se inscreve no meu canal e ative o sininho. Depois o vídeo chegou até o fim. Falou, tchau. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho